Por que que a gente precisa soltar o quadril? Você já parou pra pensar nisso? Por que que eu preciso soltar o quadril? Vamos lá? Vou dar dois motivos aqui pra vocês. Primeiro motivo. Agora, se você puder, tá? Seria legal você fazer um teste comigo, porque aí você vai percebendo o seu corpo. Sim? Primeiro motivo, vamos lá. Vou fazer um alongamento aqui, ó, bem simples. Sim? Coloquei lá um pezinho ali pra frente, uma perna solta na lateral, tá? A gente vai alongar essa perna aqui. Ok? Solta essa perna aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tá sentada. Show? Tô lá sentada. Linda, maravilhosa. Lindo, maravilhoso aí. Colocou a mãozinha lá. E aí eu vou tentar pegar o pé. Sim? Vou lá tentar pegar o pé. Cheguei lá no pé. O que que eu quero que você faça? Que você permaneça aqui e perceba a sua musculatura alongando a trás da perna. Perceba, só perceba. Respira, puxa o ar. Vai até o seu máximo. Ah, aqui é o meu máximo. Nossa, o meu máximo é aqui. Você só não pode fazer uma coisa. Isso aqui, ó. Sim? Não. As costas retinhas. Deixa as costas retinhas. Beleza. Sentiu aqui atrás? Ah, senti e tal. Beleza. Agora, eu quero que você empine o seu bumbum. Como assim, Mário? Como assim, Mário? Empina. Ó, aqui eu não tô empinada. Dá pra ver, Tia Ju? Não. Aqui eu não estou empinada. Agora eu vou empinar, ó. O que que eu tô pedindo pra você fazer? Eu tô pedindo pra você fazer esse movimento aqui com o seu quadril, ó. Sim, levar o bumbum lá pra trás. Só que você tá sentado. Sentado. Leva o bumbum lá pra trás. Nossa, tá difícil levar o bumbum pra trás. Ok. Dobre um pouquinho o joelho. Vê se com o joelho dobrado você consegue levar o bumbum pra trás. Ah, consegui. Ok. Agora eu quero que você tente esticar ao máximo e tenta ir de novo lá pra frente e perceba a dor aqui atrás. A tração do seu músculo, ela aumenta quando você empina o bumbum? Percebe? Quando, ó, o músculo, pode relaxar agora, tá bom? O músculo que a gente tá alongando aqui, ele tá aqui, ó. Ele se prende no isquio, tá? Que é o mocinho que a gente tem ali no nosso bumbum. E ele se prende aqui perto do meu joelho. Quando eu estico o joelho, eu puxo o meu músculo pro sentido do pé. Sim, eu tô fazendo assim, ó. Puxando ele pro sentido do pé. Quando eu fico sentada em cima do meu sacro, eu fico assim, ó, mais pra trás, eu não puxo o músculo pra cá. Só que quando eu empino, eu traciono esse músculo. Deu, gente, Ju? Deu, mamãe. Ó, aqui tá soltinho. Tá vendo aqui a faixa mais soltinha? Agora, quando eu empino, eu traciono esse músculo. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que você pode ganhar flexibilidade tracionando o músculo em um sentido só. Mas você pode melhorar ainda mais esse ganho se você tracionar nos dois sentidos. Pra você tracionar o posterior de perna pra aquele sentido, basta esticar o joelho. Pra eu tracionar nesse sentido, eu posso empinar o bumbum e aí ir fechando o ângulo entre meu tronco e minha perna. Qual é o problema? O problema é que a gente não sabe disso. E aí a gente estica e aí a gente tenta fechar o ângulo entre a testa e a perna, né? Não é assim, Tia Ju? Deixei o ângulo entre a testa e a perna. Meu músculo não tá grudado na minha testa. Ele tá grudado no meu isquio. Você pode continuar lá pra cima. Se você fizer isso, vai alongar muito mais do que se você fizer isso. Percebe? Como é que eu sei disso? Eu tenho que saber, né? Eu sou fisioterapeuta. Sim, eu sei onde nasce o músculo e onde mora o músculo. Sim? Então eu sei que se eu empinar esse bumbum, se eu articular esse quadril, eu sei que eu faço isso com a minha musculatura. Ok? Beleza. Você não tem esse conhecimento, não tinha, né? Agora você tem e tá tudo bem. Ok? Só que qual é o grande problema? Quem aí não consegue empinar o bumbum de jeito nenhum? Tipo, é difícil. Coloca aí nos comentários. Quem tem dificuldade pra empinar o bumbum? A grande maioria das pessoas, né? A gente não tem essa facilidade, essa mobilidade. Então quando eu aumento essa mobilidade do meu quadril, eu acabo facilitando a tração do músculo posterior ali durante o meu alongamento. Eu consigo sentar os meus isquios e empinar o bumbum. Show de bola? Então esse é o primeiro motivo. Pra que fazer mobilidade articular? Porque isso vai facilitar você a potencializar os seus exercícios de alongamento. Isso faz você conseguir alongar aquela musculatura que precisa pra chegar na abertura zerada. Agora, tem uma outra coisa. Quando a gente faz, que é um dos fortes motivos pra gente fazer mobilidade de quadril. Quando a gente faz uma abertura, né? Seja ela uma abertura lateral, onde a perna vem pra lateral do tronco, ou um espacate. Uma perna vai lá pra frente no espacate, né? E a outra perna vem aqui pra trás, sim? Só que, quando a gente faz isso, essa articulação aqui, ó, entre a cabeça do nosso fêmur, né? Que é o osso da nossa perna e a fossa do acetábulo, que é esse buraquinho aqui da nossa pelve. Elas precisam articular, precisa se mover, ok? E aí, papai do céu falou assim, ó, essa articulação pra ir pra frente, ok. Quase sem limites, sim? Osso com osso não vai bater. Show! Aí a gente consegue levar a perna lá na frente, assim. Só não consegue porque a flexibilidade aqui, às vezes, tá encurtada, né? Mas beleza. Agora, quando a gente vai com essa perna para trás, papai do céu falou assim, ó, aqui, meu querido, minha querida. Não vai ter jeito, não, viu? Mecanicamente, a cabeça do fêmur vai bater na fossa do acetábulo. Se você parar, encostada, encostada numa parede, você não pode jogar as costas pra frente. E você também não pode arreditar o bumbum, você fica com o seu quadro encrapadinho. O máximo que você faz é até aqui. Pra você conseguir subir mais, você precisa associar um outro movimento, que é rotacionar a perna pra fora. Quando eu giro a minha perna pra fora, aí eu tenho condições de subir mais, sem precisar ceder o tronco. Então, a gente só consegue fazer um espacate se eu fizer essa rotação e descer, levar a perna até lá atrás. Aí eu consigo descer. Sim, ou quando eu empino meu bumbum, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas lá no yoga e óbvio, sabe o que eu falo? A gente faz abertura com o joelho pra baixo. Sim, observe o quadril. Tá lá pra cima. Sim, eu faço uma super lordose pra conseguir ganhar esse espaço, essa mobilidade. Aí é uma postura lá daquela atividade, ok? Vai ter um encurtamento aqui na região da lombar. Aí é questão da atividade. Não sei como é que eles controlam isso. Mas a gente aqui não. A gente vai deixar a nossa lombar livre, girar essa perna e aí fazer a nossa abertura sem problema nenhum, ok? Mas pra eu conseguir girar essa perna, eu preciso ganhar a flexibilidade dos rotadores internos, né? Que faz isso aqui com a minha perna. Eu preciso que eles permitam minha perna girar pra fora. E além disso, eu preciso que essa articulação se mova com mais facilidade. Então, eu preciso que essa articulação se mova. E aí